Vamos nessa. Então, o atributo de áspero, ele tem, do ponto de vista funcional, permitir que as coisas estejam varridas. Esses dias eu estava subindo com um carrinho de mão aqui, numa tábua, e a tábua estava com areia. E no momento onde aquilo dali não estava varrido, onde aquilo dali não tinha atrito, o pé escorregava e o carrinho com uma quantidade grande de areia quase caía. Ok? Então, a perspectiva do áspero dentro do vata é varrido. Para uma informação sair do teu sistema nervoso e chegar na tua célula, o caminho tem que estar desimpedido. Ok? E o vata vai desimpedindo a coisa meio que na lixadeira. Vai tirando da frente. Ok? Então, áspero é uma palavra já com uma conotação negativa para o conceito de cara. O cara, ele permite que as coisas não estejam viscosas demais dentro do corpo. Há uma tendência do corpo ficar potencialmente viscoso demais. E é preciso que o vata tenha essa vassoura para sair varrendo o capa da frente. Para evitar que aquilo dali não fique grudento. Para evitar que aquilo dali não fique sujo. Ok? Então, se você quiser traduzir isso como áspero, você fala, beleza, vai lá. Mas perde uma conotação funcional. Ok? Todas as gunas, vata, pita e capa, são gunas funcionais, gente. Elas têm ali porque elas fazem parte daquela caixa de ferramenta. Ok? Então, uma informação elétrica, se ela começa a ficar com muita, um sinal elétrico, se ele começa a ficar com muita poeira na frente, essa poeira, ela começa a atrapalhar a condução elétrica, a transmissão do teu satélite. Ok? A gente não tem essa perspectiva. Ah, começou a chover forte aqui, o sinal da internet ficou pior. Principalmente quando é de satélite. Ok? Porque, gente, a nossa internet vai depender dos satélites também. Mesmo que a gente esteja recebendo a internet pelo cabo, as antenas também dependem dos satélites. Ok? Então, essa poeira seria o capa. Ok? Seria um tuosidade excessiva no sistema. Então, se a pista, ela está áspera demais, ela arrebenta o pneu. Se a pista, ela está sem estar seca o suficiente, ela está sem aderência. Se a pista começa a ficar... Se a pista está com um grau de atrito suficiente, esse é o áspero, gente. É o que dá o gripe no movimento. Entendeu? Se cai óleo, se cai água ali e aquela tração se perde, o movimento fica instável. Sabe quando você vai comprar o pneu, aí tem lá o gripe. O quanto que aquele pneu agarra o solo. Certo? Se você vai botar um pneu de gente que anda na lama, você vai botar um pneu que tenha umas ranhuras maior. Para ele conseguir mastigar aquilo dali e transformar aquilo numa aderência. Então, o problema é que quando o sistema vai arranhando demais, seja a tua garganta, seja o que for, o sistema começa a ficar expoliativo. Ele começa a destruir ao cruzar. Em lugares secos, quando fica muito tempo sem chover, chover em estrada de terra, começa a acontecer de levantar poeira. Não é? Vocês já viram esses lugares? Então, assim, enquanto a estrada está muito molhada e está empoçando, isso não é a condição ideal de tráfego. Quando ela está muito seca e está levantando muito poeira, isso não é a condição ideal de tráfego. A condição ideal de tráfego é que ela não está nem seca demais, nem molhada demais. E, por um lado, o carro consegue tração, por outro lado, ele não levanta poeira. A perturbação de vata é levantar poeira. A perturbação de capa é ficar em lode... Não é geleca a palavra, é o quê? Lama. Ok? Conseguimos estabelecer a perspectiva de cara enquanto uma coisa funcional, legal, beleza. Ok? Agora vamos à perspectiva dele disfuncional, certo? Pessoas que caminham muito ou que trabalham caminhando vão tender a ter esse problema, sabe? Pessoa que vai, tipo... Antigamente era o office boy, né? Mas hoje em dia as pessoas andam meio que de moto, isso não é tanto. Mas aquelas pessoas que passavam o dia inteiro indo de um lado para o outro e tal, andar, gente, gasta, mesmo que esteja com sapato, gasta nossa sola do pé, a gente vai tendo que formar calo para isso. Carteiro, hoje em dia ainda é alguma coisa assim. Ainda que alguns vão de bicicleta e tal, é tipo, anda e vai... Por exemplo, pedreiro. Pedreiro fica meio que o dia inteiro andando na obra. Raramente eles sentam. É uma coisa que tem essa questão do atrito muito presente. Outra coisa que, cara, é muito forte. Professores. A nossa amiga Júlia aí sabe bem que ficar falando várias horas seguidas destrói o sistema fonético. Então, é uma profissão com... Como é que é que é que é um coeficiente, é que é um negócio assim de dano, periculosidade. Sabe, tipo, ser professor da forma como a gente é, que tem que ficar falando o dia inteiro, e isso vale para uma visão de yoga também, gente. Tem situações onde a pessoa dá, tipo, quatro, cinco horas de aula seguida, mesmo que seja de yoga, se estiver falando bastante, ainda assim. Não importa se andar em linha reta ou em um lugar pequeno? Você está perguntando de cozinheiro e padeiro? E de bloco cirúrgico? Entre uma sala e outra, assim, sabe? Mas eu ia te perguntar isso. Mas aí é mais ficar em pé. Aí vai mais para o atributo do duro, entendeu? Você, por mais que esteja ficando em pé, você não está andando o tempo todo dentro da hora do bloco cirúrgico. Você está ficando muito em pé, ok? E aquilo vai fazendo um dano no teu sistema circulatório. Ok? Bom, então, uma outra coisa que também tem de duro, e a gente não vê muito, mas motorista de Uber tem, é que ficar muito tempo sentado numa cadeira, principalmente se você está de cinto de segurança, antigamente era mais motorista de ônibus, né? Mas, hoje em dia, motorista de Uber, gente, é desumano. A galera fica dez horas sentada no carro, assim, indo para um lado e para o outro. Às vezes faz até xixi no pinico para não ter que ir no banheiro, entendeu? Porque está preso no engarfamento, etc. Esse processo de ficar travado num assento, né? No Rio de Janeiro, às vezes, tinha uns engarfamentos homéricos, assim, e era até uma questão de saúde pública, porque o cara ficava do lado do motor, num calor gigantesco do Rio de Janeiro, num ônibus sem ar-condicionado, parado, assim, tipo, aquilo dali era desumano mesmo. Ok? Outra coisa que tem a ver com cara é, tipo, inchada. Coisas que você faz um trabalho repetitivo, manual, e aquilo dali vai formando calo na tua mão, ou calo no teu pé, ou calo na sua voz. Certo? Esses vão ser os três lugares onde a gente vai formar calo com mais facilidade. Tudo bem que você pode formar calo na orelha também, sendo lutador de jiu-jitsu, mas, assim, é mais exceção do que regra. Ok? Então, trabalhos manuais repetitivos, que você tem um desgaste muito grande das mãos, hoje em dia as máquinas acabam substituindo isso em um grau grande. Ok? Mas atividade pedreira, gente, continua sendo uma atividade difícil de você mecanizar. Ok? Assim, a não ser que você tenha no Japão da vida. Você ainda, em São Paulo, vai contratar um pedreiro, ele muitas vezes vai estar lá fazendo amasso, por mais que ele fazendo uma bitoneira, etc. Ah, uma coisa que é bem áspera, gente, é cimento. Na verdade, tudo que é destringente vai tender a ser áspero. Então, uma pessoa que fica pegando palha para dar para o cavalo, qualquer coisa que você encoste que seja destringente, seja a esponja, seja o bombril, seja até, em alguns casos, o sabão em pó. Ok? O adstringente, ele é o campeão do áspero. Quer estudar conosco? Se liga aí na descrição e manda o nosso. Um namo bhagavate vasudevāyadhamvantaraya amritakalashahstaya Sarvamaya vinaşanaya.